A moderna cirurgia de catarata tornou-se um dos verdadeiros milagres da medicina. Razão porque podemos dizer que nunca houve um momento melhor para você remover sua catarata. A cirurgia de catarata se justifica somente quando a perda de visão interfere em suas atividades diárias, como leitura, assistir televisão ou dirigir com segurança. A baixa divisão pode ter um impacto negativo para a saúde mental e a qualidade de vida, o que pode levar ou contribuir para problemas como depressão, ansiedade e fobia social. Felizmente, a maioria dos indivíduos é capaz de reengajar-se novamente em atividades produtivas, como negócios, esportes ou administração do lar, após a cirurgia de catarata. Não faz muito tempo que pacientes para operar de catarata eram admitidos no hospital por dias a fio e não era possível retornar às atividades regulares por meses. Atualmente, a cirurgia de catarata é realizada em regime ambulatorial com alta imediata e a maioria dos pacientes recobra suas atividades normais logo após a cirurgia. A operação costumava durar uma hora ou mais, mas com a abordagem da pequena incisão, a cirurgia moderna é mais rápida e mais fácil para os pacientes. Quando você entende todo o processo, pode fazer sua decisão sobre a cirurgia de catarata com conforto e confiança completos. Pesquisa extensiva, o estado da arte dos avanços tecnológicos e resultados testados ao longo do tempo torna a cirurgia de catarata mais segura do que nunca. Lembre-se, se você tem dúvidas sobre o procedimento, ou mesmo se a cirurgia de catarata é adequada para você, seu médico oftalmologista pode ajudá-lo a tomar a decisão correta. A cirurgia de catarata é uma das operações mais seguras e comuns em todo o mundo. Primeiro, o cirurgião cria uma incisão na córnea. A incisão é suficiente para a passagem de instrumentos cirúrgicos. Depois da incisão, o cirurgião remove gentilmente a camada anterior da lente, permitindo assim acesso às áreas interiores da lente onde se formou a catarata. A catarata é então dividida em segmentos menores que o cirurgião remove da parte boa restante da lente, com uma espécie de pequeno aspirador. Retirada a catarata, coloca-se uma lente de substituição na bolsa em que ficava a lente natural. Na maior parte das vezes, trata-se de uma lente intraocular dobrável inserida através da pequena incisão. A incisão é tão pequena que é muitas vezes a prova d'água e não precisa de suturas.